Segunda leitura, leitura da segunda carta de São Paulo Atimóteo 2 TM4, 6, 8.17, 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o Seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus.